Ah, e aí tem uma outra coisa, agora tem uma outra coisa. Então vamos lá. Você sabe que essa gente quer um corte de gastos. Se pobre não for posto na forca, não dá aquele prazer íntimo. Porque quando se fala corte de gastos, corte de gastos, é fantástico que não se diz de quais gastos. Nunca. Aí o Haddad falou, sim, o plano contempla, está claro, o arcabouço, um aumento da arrecadação. Aumento da carga tributária. Se aumentar a arrecadação por si, se você aumentar a carga tributária, então quando você arrecada mais, a carga tributária aumenta, é isso? Não. Os impostos são os mesmos. É que precisa pagar, tem gente que não paga. E o Haddad falou, então vamos fazer uma lista. Ou alguém tem dúvida de que tem na Babo que não paga imposto, mas que é corte de gastos? Hein? O nome disso é Bolsa Avião, Bolsa Iate, Bolsa Ilha, Bolsa Bolsa, aquelas, né? Bolsa Chopar, né? Vamos lá. O que o Haddad falou sobre tributos e empresas que não pagam, né? O ministro da Fazenda, Rei, disse hoje também que o governo Lula pretende corrigir distorções no país, taxando grandes empresas para reduzir privilégios de alguns poucos super ricos que, nas palavras dele, estão mamando no orçamento público. O ministro vem defendendo que é preciso cobrar impostos de quem não paga impostos, como você disse agora, Rei, e também quer restringir empresas que contam com benefícios fiscais concedidos por estados via ICMS de abaterem dois impostos federais, né? O imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Lembrando que, em paralelo a esse projeto de lei complementar do Arcabouço, o Haddad também deve lançar medidas para aumentar a arrecadação, como você também disse. Separamos mais um trechinho do que disse o ministro da Fazenda. Eu, como cidadão, considero muito injusto o nosso sistema tributário. Eu não acho justo fazer recair ajustes sobre quem está precisando de um empurrão para subir na vida, para crescer, para se desenvolver e manter essas tetas abertas pelo orçamento, sem transparência nenhuma, porque a minha vontade é listar o que está acontecendo. Pronto ainda o dinheiro público. Para um pouco. Tem de listar. Tem de listar. Isso é arrecadação pública? Quem não paga? E nós vamos encontrar ali muito valente, favorável ao corte de gastos. De quem? De preto e pobre? De benefício para preto e pobre? Siga. Quando o cidadão souber o que está acontecendo, ele vai se indignar. Porque ele fala, pô, o meu salário não sobe para esse bilionário continuar mamando no orçamento público? Então, nós não estamos falando da pequena empresa, da média empresa. Nós não estamos falando nem sequer da grande empresa. Porque nós estamos falando de enormes empresas que, por meio de lobby no Congresso Nacional, e muitas vezes, usando a boa fé de um parlamentar. Nós estamos falando de grandes empresas que têm lucros, super lucros. Estamos falando aqui de 400, 500 empresas com super lucros e que, por expedientes, na minha opinião, ilegítimos, fizeram constar do sistema tributário o que é indefensável. O que, por exemplo? Por exemplo, você subsidiar, subvencionar, o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Se uma empresa está tendo lucro, por que o governo vai entrar com dinheiro subvencionando essa empresa? Ah, mas aí, se cobrar, vai ter desempreboa. E vem a conversa de sempre. E vocês vão ver, e vocês vão ver, no debate, no Congresso, os lobbies para tentar impedir que quem tem de pagar imposto, pague. Vai acontecer nesse caso, vai acontecer no caso da reforma tributária. E sim, eu acho que é chegar da hora de dar nome aos bois. E que se faça a luta política.